Música Olá amigos e amigas que curtem o meu canal aqui no Youtube A galera do meu blog, do blog do Daru A galera do nerdinhos.com.br E a todos que gostam aí de The Walking Dead Tô trazendo pra vocês aqui o jogo Esse aqui não é o jogo point and click como aquele da série que tem 5 episódios Esse aqui é um jogo de FPS Trata-se do The Walking Dead Survivor Extinct E depois de tanta polêmica de que ele iria ou não sair pra PC Finalmente ele saiu e saiu também pra PC Então ele tá disponível pra PC, Xbox 360, Wii U e Playstation 3 Se eu repetir algum aí, foi uma falha, não tem problema nenhum Continuaremos aqui Eu estou jogando no teclado e no mouse Eu tenho o controle do Xbox, mas não quero jogar no controle Por tratar-se de um FPS, eu gosto muito de jogar no teclado Então vou usar o teclado e o mouse Quem não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal De dar um gostei no vídeo Favorito, compartilhem com seus amigos Divulguem aí o nosso canal Acessem o nerdinhos.com.br Sempre notícias nerds lá falando sobre jogos E outros assuntos mais Tem vários colunistas legais também falando sobre alimes E muitas outras coisas E vamos seguir aqui com o gameplay Eu já dei uma jogada antes Alguns minutinhos apenas E o galera Então essa aqui é a intro do game E aí E aí Nós jogaremos com Esse cara aqui E tem um cara aqui na margem do rio Andando conosco Ele está por aqui Então vamos seguindo aqui Vamos andando para lá Galera, o gráfico não está no máximo Porque para gravar esse vídeo eu diminuí um pouquinho o gráfico Então O gráfico pode desempenhar um papel bem melhor Do que o que vocês estão vendo aqui Eu apenas ativei as sombras Da textura E melhorei a textura Então Objetivo Ir aos pontos vermelhos Para achar os objetivos E receber Pause menu O menu de pause também Você visualiza aí o objetivo Então A barra de rolagem Eu tenho mais uma Mais uma faca aqui Vamos entender Aqui os movimentos Beleza O shift ele corre E o brother pede para que a gente continue aqui Então vamos pegar a arma aqui Porque eu não sei o que vai ter aí a frente Aqui não passa Contra o agacha Pelo que eu percebi aqui Provavelmente tendemos de agachar aqui Exatamente E ali o primeiro carinha Vamos lá conversar com ele Espaço para pular Eu não acreditava Então eu poderia ter feito muito o som O melhor que você acreditasse Para manter quieto Procure Então vamos lá Vamos avançar aqui com cuidado Eu não sei o que tem a frente galera Então é importantíssimo Tomar muito cuidado aqui Control Para não fazer barulho galera Com control nós podemos avançar aqui Sem fazer muito barulho Porra mesmo Melo Agora aconteceu alguma coisa Vamos segurar o shift aqui para correr Vamos andar devagar Agora que a gente está pegando galera A música aqui aumentou E a minha adrenalina também Porra Opa Porra Tem mais bicho aqui Aonde Caralho Nossa Nossa Velho Morri Que merda galera Que merda galera Então na verdade eu sou um Dixon E Eu acabo de morrer aqui Ai ai Que louco velho Muito bom Quem Curtiu o seriado ai Vai delirar ao ver esse game Porque é o jogo que você tem acesso direto aos personagens do game ai Ainda mais o Daryl Que é um dos personagens ai Favoritos da galera ai É o top, é o numero 1 ai Cara muito fera velho Boa Nice Nice How dare you marry Dixon Eita Lá vamos nós E pra pegar essa faca Milo o ataque Segura Milo o ataque Milo o ataque Vamos ver Aqui ele dá uma porradinha Então a barra de rolagem ele dá uma porrada Então vamos lá Ver o que que tem por aqui Sports Drinks Serve pra carregar ai A barra de energia dele Tem aquela barrinha verde ali do lado Vamos ver essa casinha aqui O que é que tem por aqui galera Let's go, let's go, let's go Go, go, go Talk here, falei com o Jess Não fala nada Eu quero ver o que que tem por aqui Eu sou um cara muito curioso Opa Opa O que é isso Tem dinheiro ai Opa, o martelo Daryl, come here Tem nada ali Opa Preciso Olha, tem mais coisinhas aqui Munição pra rifle Vou falar com o brother aqui E ele também foi mordido Olha, tem mais coisinhas aqui E o único que temos que fazer é matar cada um deles Daryl, eu sei que você está assustado, mas apenas escuta Isso parece que um monte de eles Nós precisamos ir agora Arte-se o que você pode e me encontre no truque Vamos lá Daryl, lembra o que aprendemos sobre eles? Trama cabeça, ataca o cérebro Lembra, a única coisa que sabemos é que os matem Estão mandando atacar o cérebro dos zumbis Não deixe-os ver E aí Ololá Vamos conversar Agora eu quero ter uma arma Eu vou com uma faca Firmeza pra caramba você, hein, mano Pô, você já vai virar zumbi Formar o redid E tal coisa E tal coisa Então segure o que Deixa eu dar um shift aqui pra ir devagarinho É isso Pô, o shift vai correndo, caramba É o control Ai merda Foi-se Vamos levantar aqui Até que ele morreu silenciosamente Mais dois zumbis pra lá Que isso Vamos andar devagar então Control Opa Tem um zumbi ali, ó Ele tá vindo pra cá Morre Estão segurando o botão Ele dá uma Boa de uma facada Devagarinho aqui Tem um outro ali Placa não tem nada Tô ouvindo tiros Nossa, ele acertou eu Opa Opa Maravilha Eu tenho um rifle Eu tenho um rifle Eu tenho um rifle Caramba Ai caramba Ai filha da mãe Ai filha da mãe Ai filha da mãe Ai filha da mãe Puta, tô acabando meus Tô apertando Tô apertando aí aqui Sports drinks Como é que faço? Equipe É isso? Aham Tô mais um ai Tô mais um ai Então vamos lá Pegar o rifle aqui Tem oito balas Opa Filha da mãe Então Beleza W Devagarinho aqui Pra não dar merda Mas acho que eu Tem que ir por aqui Porque eu vi O bagulho de carro lá Foda Foda o barulho Que esse rifle vai fazer Velho Meu medo é esse Na cabeça Porra mas Nossa velho quanto Tá vindo Tá vindo uma horda Velho Maluco Quanto zumbi Caraca Nossa Gelê agora velho Caralho Vou correr Vou correr Vou correr Vou correr Corre 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 Onde que eu vou pegar a gasolina aqui, meu? Será que é pra cá que tem gasolina? Tem que atravessar, meu? Passar por eles, tentar ser o mais discreto possível, porque tem muito ali, meu. Tem um carro ali, ó. Deixa eu tentar falar com o maluco que eu peguei o bagulho de gasolina. Será que ele tá ali? Eu ouvi um tiro. Alguém matou ele, só pode. Trancado. Ai, caramba, que tá fazendo barulho. Tem dois ali. Tentando abrir lá. Porra, tão vindo. Caralho. Caramba, que susto, mano. Pensei que esse galho era um, mano. Gelei agora. Tenta o chão, tá por aqui, ó. Porra, consegui matar os dois. Nossa, gelei, cara. Vamo lá. Vagalinho. Tem mais um ali, ó. Mais um mano aqui. Tá fazendo a raça aqui. Tem mais essas batidas rápidas que é mais fácil de matar. Nossa, nem vi. Onde surgiu você? Nossa, tem mais. Onde que eu nem vi? Cadê eu tentar usar o item lá, mano? Skip. Ufa. Meu Deus, cara. Ficou melhor já? Só tem um pouquinho, só. Nossa, velho. Ó o carro aqui. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá, não tem nenhum, só não me pare aqui. Vem, vem. Ufa. Foi. Vou andar devagar aqui, galera, que eu não conheço nada. Meu. Muito boa a sensação de medo que dá esse jogo, cara. Fantárdica. Tá, tem alguma coisa aqui. Tá, tem alguma coisa aqui. Tá, tem alguma coisa aqui. Itens para distração. Ah, entendi. Tô que usar pra... Tem alguma oportunidade em que eu posso atrair a atenção dos bichos por algum lugar. Então tá. Tenta ser sorrateiro aqui. Vou eliminar esse... Tonto aqui. Ai, filha da mãe. Otário. Tem uma barrinha ali de gasolina. Tem uma barrinha ali de gasolina. Provavelmente não... Não. Tem que buscar mais gasolina, cara. Ah, voltei para o mesmo lugar. Aqui eu não vi nenhum... Nada de gasolina. Ali parece que tem um segundo corredor. É isso. Mas eu não posso acessar porque... Tem uma arma farpada. Meu, muito boa a sensação que esse jogo traz. Vamo que vamo. Vai, garoto. Será que tem gasolina por aqui? Mais garrafas. Mais garrafas. Finders, keepers. Isso aqui já dá por aí? O que você está fazendo? Caraca, velho. Onde é que tem gasolina aqui, por? Ai, ai. Os itens, o que eu tenho aqui? Fuel. Caraca. Ruim. Começou o jogo, não mancha nada. Eu não vi ninguém jogando também. Vamo lá. Gasolina. Opa. Que é isso? Nossa, mais zumbi lá. Não sei o que eu vou fazer. Acho que vai chamar a atenção deles. E correr e dar a volta por aqui. O cara cansou já, por? O cara cansou já, por? Vou matar eles, não vou com a munição nem vira, fazer isso aqui, glass bottle, equipar, ver o que eu vou fazer aqui Nada, a última secção deles Está muito longe também acho, quantos tem ali? Vamos ver Equipar, botar Pelo menos alguns já foi, nossa eu botei dois em um tiro só Caramba não acertei o carro, acertei a cabeça e me ferrei, mais uma bala Pega um movimento, Daryl, corre-se Outro cara já está ali em cima já Vambora Ah, que alí É massa, quantidade de gasolina Para a cidade Para a cidade Estrada Para as ruas Para a estrada Não Não Nossa Que muito louco Outro cara Não Não Porém Não 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 do game play galera vou finalizar aqui quando ele completar 30 minutos pra não ficar muito ruim pra fazer o upload é, não esquece de gostei e favoritos compartilhem até a próxima vamos pegar mais uns minutinhos ainda, dá pra fazer mais dois minutos ainda galera de The Walking Dead level hub o que temos aqui uma faquinha marota não está conduzindo por isso nós estamos no chão de aqui cara, esse cara ficou mordido e nada esses sacos vêm aqui também talvez a cidade enciclou os vagões, você vê parece que um DMZ se tem algum gás, vai ser no Lucky's ai, 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 ai gás procurar gás pro veículo eita, nois bom, espero que vocês tenham gostado aí do game depois de tanta polêmica que não saiu e a versão de PC saiu depois de tanta polêmica aí com o trailer do jogo finalmente o game está aqui então, eu vou finalizando por aqui meu muito obrigado a todos que me acompanharam é, não esquece de acompanhar o nerdinhas.com.br e é isso aí galera fui